Olá, meu nome é Marcelo e eu sou um dos vendedores da editora Polar. Hoje eu quero falar com vocês sobre um de nossos autores, Plotino. Plotino é do século III, nasceu em 207 e se foi em 270 d.C. Ele influenciou alguns escritores, provavelmente você conhece Dante Alighieri, Spinoza, Henry Bergson. Plotino influenciou o pensamento judaico, islâmico e cristão. Aqui estão, pela primeira vez em português, 12 dos 54 tratados escritos por Plotino. Eu tenho certeza que a leitura lhe fará muito bem. Este livro pode ser encontrado em nosso site ou nas livrarias. Boa leitura! Boa leitura!